Aplausos Quando olhaste bem nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei e me debrucei Sobre o teu corpo e duvidei E me arrastei e te arranhei E me agarrei nos teus cabelos Nos teus pelos, teu pijama Nos teus pés, ao pé da cama Sem carinho, sem coberta No tapete atrás da porta Reclamei baixinho Dei pra maldizer O nosso laço Pra sujar teu nome Te humilhar E me vigar a qualquer preço Te adorando pelo abenço Peço pra mostrar Que ainda sou tua Só pra provar Que ainda sou tua Só pra provar Dei pra maldizer Que ainda sou tua Que ainda sou tua Que ainda sou tua Só pra provar Só pra provar Que ainda sou tua Amém 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 Amém